...desta entidade, para concorrer nas próximas eleições em 28 de outubro de 2016, conforme exigência estatutária, artigo 39, parágrafo 2º, 3º e 4º, de acordo com o requerimento dos sócios Pedro Humberto Ferre de Moraes, datado de 7 de outubro de 2016. A chapa Verdade composta com o candidato a presidente Pedro Humberto Ferre de Moraes, 1º vice-presidente Irã Maciel Gomes e 2º vice-presidente Claudemir Alves Coelho.